Agora, lá então, eu coloquei aqui já uma dúzia de ovos pra cozinhar, tá? Eu vou deixar eles cozinhando uns de 10 a 15 minutos, pra deixar ele bem cozidinho, tá bom? Depois eu retorno com vocês. Bom, pessoal, eu tenho aqui, ó, já tá, os ovos já estão cozidos, né? Olha só, eu tenho essa tática assim, ó, eu pego e bato eles, ó. Só bate assim, ó, que ele vai soltando todinha, ó, a casca, depois é só puxar, é super fácil, tá? Eu vou tirar, então, aqui e depois eu já volto com vocês. Ó, só vou mostrar pra vocês, ó, ele vai se despegando bem facinho, ó, tá? Ó. Com ele ainda morno, tá? Ó, como sai bem fácil. Eu vou tirar todos e daí eu já volto. Ó, como sai fácil, ó, se a casca chega a sair quase que inteira, ó. Ó, viu? Só bate ele assim, bem batidinho, que ele vai se soltando quase inteira as cascas, tá bom? Bora lá, então. Bom, agora aqui eu tenho um vidro, né? Eu tenho um pouquinho de... Uma colherinha de sal e eu vou colocar orégano também. E a água e o vinagre, eu vou colocar os ovos e aí eu vou ver o quanto que eu vou usar, até tapar os ovos aqui, tá bom? Ó, a mão limpinha. Depois que eu descasquei ainda, dei uma lavadinha ali assim, passei uma aguinha nos ovos, que é pra... Pra não ficar nada ainda, ficou um coisinho, tá? Que aí fica... Pra não ficar, eventual, uma casquinha, uma coisinha, né? Ó. Aí a gente põe tudo aqui. E vamos ver o que que vai dar de água. Aqui eu tenho meio, meio litro de água. Vamos ver se eu vou usar todo, porque é meio a meio. Não, não vai ser preciso. Então, eu usei aqui 250. Tiro o resto. Aí eu completo agora com o vinagre. Tô usando aqui o vinagre branco, tá bom, pessoal? Isso vai depender também se a pessoa gosta mais fortinho, né? Ou não. Daí agora, nesse momento aqui, ó, eu já posso acrescentar o meu temperinho. Misturar até aqui no vinagre branco. Tá bom. Vai depender da quantidade dos ovos, vai depender também do vidro, né? Eu fiz pouco aqui mesmo, assim, que eu e meu marido, né? Então, a gente vai fazendo aos poucos, né? Ó. É bom que o tape todo ele. Vou até acrescentar um pouquinho mais de água e um pouquinho mais de vinagre. Isso é como eu falei. Vai depender do vidro, vai depender... Tá? Ó. Bota mais um pouco. Põe mais um pouco. Aí vai meio no olhômetro mesmo. Tá? Ó. Pode botar aqui dentro, pode botar o que vocês quiserem, tá bom? Tampa bem, tampadinho o vidro. Eu vou deixar esse... Esse vidro na geladeira, né? Ó. Aí ele vai curtindo também agora bem. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Façam na casa de vocês, é rápido, é simples. Guarda na geladeira, ele tem uma boa durabilidade, tá? Na conservinha, assim. E sempre assim, pelo menos o pepino, as coisas que eu faço, eu coloco... Depois que eu abro, eu boto na geladeira, tá? Não deixo fora da geladeira pra não estragar, né? Então, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Porque a gente abrir, vai pra... E já vai ficar na geladeira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar no link, o link na descrição desse vídeo aqui, a conserva do pepino, tá bom? Dá uma olhadinha lá e faça. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo. Tchau! Tchau!